Este é o canal do Vovó Moleque e hoje nós vamos falar sobre o que é o que é. Ah, eu sempre adorei brincar de que é o que é. Quando era criança eu brinquei tanto, mais tanto, que eu sei todas as respostas de todos o que é o que é. Pode perguntar o que vocês quiserem que eu vou saber responder, quer ver? Número 10 Vovó, o que é o que é? O que cai em pé, corre deitado. Essa é muito fácil, todo mundo conhece. O que cai em pé e corre deitado é a chuva. Número 9 Vovó, o que é o que é? É feito de vidro que mostra tudo o que vê. Ah, e nem adianta vir querer me enganar não. A resposta não é bola de cristal. O que é feito de vidro e mostra tudo o que se vê é o espelho. Número 8 Vovó, o que é o que é? Tem cinco dedos e não tem unha. Olha só, essa até fazia tempo que eu não ouvia. O que tem cinco dedos e não tem unha é a luva. Número 7 Vovó, o que é o que é? Quanto maior é, menos se vê. Essa é muito legal. Vou até pedir uma ajuda para a produção. Produção, apaga a luz. Nossa, eu não estou enxergando nada. Quanto maior é o escuro, menos a gente vê. Essa é a resposta, o escuro. Número 6 Vovó, o que é o que é? Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima. Ah, eu adoro o Homer Simpsons. Mas não adianta querer me enganar não. O que fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima é o chapéu. Número 5 Vovó, o que é o que é? Qual é o céu que não tem estrelas? Ah, isso é muito difícil. O céu que não tem estrelas é o céu da boca. Não existe estrela dentro da nossa boca, não. Número 4 Vovó, o que é o que é? O que coloca na mesa? Parte e reparte. Mas não se come. Hum, até me deu uma fome agora. Mas a resposta desse que é o que é não é de comer não. É o baralho. A gente parte e reparte o baralho na mesa para jogar, né pessoal? Número 3 Vovó, o que é o que é? O que anda com o pé na cabeça? Já pensaram se existisse alguém que anda com os pés na cabeça? Que maluquice! Mas a resposta é o piolho que anda na careca do vovó. Número 2 Vovó, o que é o que é? O que dá muitas voltas e não sai do lugar. E nem adianta querer me enganar de novo, que não é o demônio da Tasmânia. Quem dá muitas voltas e não sai do lugar é o relógio. Atenção, vovô moleque. Número 1 Vovó, o que é o que é? Quando a gente fica em pé, ele fica deitado. E quando a gente deita, ele fica em pé. Nossa, esse é um dos mais difíceis que já existiu. A resposta é o nosso pé, o nosso pezão. Quando a gente tá de pé, o nosso pé tá deitado. E quando a gente deita pra dormir, o nosso pé fica de pé. Que legal! E chegou a hora de ver como é que ficou. Mural de amigos do vovó. E hoje eu quero mandar um abraço especial pra dois garotos que fazem parte da vida do vovô. É o Dandan, que é um jogador de futebol. Ele é um boleirão. Ele é o filho do vento. Ele é muito rápido. E o outro é o Rafinha, que é uma fofurinha. O Rafinha adora gummy bear. Eu não gosto muito não, viu pessoal? Acho ele um pouco irritante. O que vocês acham? E muitas crianças tão pedindo pro vovô mandar um salve. E lá vai salve pra Beatriz Guilhante. Pro Cauã Duendes. Pra Maria Ouvira. Pro Mateus Alves. E pra Viviane Munhoz. Um salve pra todos vocês. E se vocês também querem aparecer no mural do vovô, peçam pro papai e pra mamãe mandarem um e-mail pra mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo na tela em amarelinho. Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque.